Nessa vídeo aula de ClipChamp eu vou te mostrar como você fazer um efeito simples aqui que é o efeito de girar, olha só que legal né? Aqui eu coloquei velocidade até demais só para poder ilustrar para você, mas a gente vai trabalhar aqui para que você possa fazer um efeito bacana no seu vídeo. Eu vou remover ele aqui da timeline para a gente começar de zero. Você vai clicar em importar a mídia, você vai clicar em importar e você vai adicionar a mídia que você quer, o vídeo que você quer, melhor dizendo, para que eu vou falar mídia né? É melhor a gente falar o vídeo de uma vez, que aí a pessoa vai conseguir entender melhor. Então você vai pegar o vídeo, clicou no vídeo e aí você vai em abrir, correto? Para poder ele aparecer aqui na parte de sua mídia. E agora você vai adicionar ele na timeline. Eu vou pegar esse vídeo aqui do urso e vou adicionar clicando o sinalzinho de mais. Você vai ver que temos um sinalzinho de mais aqui embaixo da trilha e quando você clica ele já adiciona na timeline. Veja que embaixo da trilha você tem um sinalzinho de mais aqui para poder adicionar já na timeline, né? Você clica e já adiciona ou você pode pegar o clipe e arrastar para cá também, não tem problema. Eu vou deletar esse vídeo aqui, vamos usar só o vídeo do urso. E aí você vai escolher qual ponto do vídeo que você quer fazer o efeito de girar. Eu quero nesse ponto, eu quero que o vídeo gire. Então eu vou cortar, eu vou dividir nessa parte, eu vou apertar S para poder dividir. E até que ponto que eu quero que ele gire? Eu vou até nesse ponto, um pequeno pedaço apenas. Então eu vou S para poder dividir. Agora eu tenho esse clipe aqui separado, né? Esse pedacinho do clipe, melhor dizendo. Eu vou clicar em cima dele para poder selecionar. Eu venho aqui do ladinho aqui, lado direito, efeitos. E ele já te dá o efeito de girar, veja aqui, ele já te dá esse efeito de girar. Eu vou clicar nele e você vai ver aqui, vamos lá. Veja, ele fez esse efeito, olha só que bacana, né? E depois ele volta aqui ao normal. Então eu apliquei aqui apenas. Só que você tem opções aqui, você tem opção de laço, que você pode mudar aqui, laço sem o kick. Eu vou tirar o kick agora, ele tem a opção agora, ele agora faz um giro, beleza? E eu tenho também a opção de reverter, que ele vai girar ao contrário, veja só, agora. E também tem a opção de reverter, veja. Eu posso deixar marcado tudo também, os três, ó. Legal. Eu gostei muito do primeiro aqui, que é o kick. Eu gostei bastante que ele dá essa, ó, olha só. Ele balança e dá essa kickada antes dele ajeitar e voltar ao normal. Porém você tem também um outro tipo de girar, que é um girar aqui com velocidade. E esse aqui, ó, temos o primeiro, temos esse outro. Eu vou clicar nesse segundo. Nesse você vai ter apenas a opção de reverter e velocidade. Veja. Então, ó, agora eu consigo... Olha. Pera aí, deixa eu tirar esse efeito aqui, pra poder não atrapalhar. Aí, vou usar só um. Basta clicar e desmarcar, tá? O efeito que você estava utilizando. Veja que ele ficou bem lento. Eu quero com uma velocidade maior. Então, vou aumentar aqui a velocidade dele. Veja, ele vai girar. Beleza. Só que aqui você vai ter que combinar lá, pra poder ficar legal, de acordo com o encerramento do clipe, ó. Ele tem que girar e terminar antes de voltar pro normal. Então, você tem que dosar aqui a velocidade, porque senão não fica bacana. O outro aqui já te dá essa vantagem, né? Você já não tem a velocidade. E aí, você consegue fazer melhor esse giro. Agora ficou bacana. Agora deu certo. Eu aumentei aqui um pouquinho a velocidade. E você tem a opção de reverter também. Que você pode... Olha só. Ele vai ao contrário, ó. Perfeito. Então, é muito simples você fazer esse efeito de girar. Qual dos dois aí você achou mais bacana? Esse girar, que tem a opção de quicar, laço e reverter. Ou outro girar o segundo, que é pra você apenas alterar a velocidade. Obrigado. Até o próximo vídeo. Na descrição, mais vídeos de ClipChamp pra você. Se você não é inscrito, convido pra que você se inscreva no canal. Até o próximo. E aí, você vai... E aí, você vai... E aí, você vai... Obrigado.